Enfim, chegou a próxima atualização aqui em Sanxia Awakening, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como pegar o hiato, eventos extras, novidades na expectação do santuário que veio como evento surpresa e ainda um possível novo cosmo para DPS, para ser utilizado em combos específicos, um cosmo lendário. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Naked Sanxia Awakening, então bora conferir primeiramente o que chegou no servidor global e depois eu falo pra vocês os spoilers desse cosmo e tal que a gente vai receber aí futuramente. Então temos o ban da Sasha, ela não entrará na ponte de vocações, inclusive o vídeo de ontem, o anterior a esse, eu falei como que foi a evolução da Sasha aí no game, como ela foi melhorando com o lançamento de novos personagens. Então a Sasha de 2022 é inferior à de 2023, né, hoje ela tá muito mais benquista aí no meta, né, mas enfim, lembrando que o gato da fortuna já foi anunciado para a próxima segunda-feira. Temos aqui o início da Guerra Santa, né, já spoilando aqui o cagarro, né, quando eles fizeram aí uma referência dele há anos atrás e agora ele tá chegando no servidor chinês hoje, imagino eu, né, estamos atualizando aqui o meu servidor chinês pra depois verificar se ele chegou lá. Teremos também o evento do Yato, que veio um evento bem diferente, como veio lá no servidor chinês, que no servidor chinês ele veio como se fosse aquele PVP miliflopado que tinha o Kiki Dragão, né, e como eu disse pra vocês, esse evento aqui, o início da Guerra Santa, eles não dão premiação de recompensas assim igual ao Yato, eles sempre dão balzinhos pra pegar gema, diamante, essas coisas, e eles continuam da mesma forma. Continuando, temos aqui o gato da fortuna, né, confirmado pra próxima segunda-feira, e a bênção do renascimento com o Cosmo que a galera está hypada aí graças ao Dan, que é o nosso Cosmo, deixa eu mostrar aqui pra vocês, o Cosmo que é, que é esse daqui, ó, o Neva Branco, né, e por que que esse Cosmo é tão hypado? É porque ele é um dos melhores Cosmos para colocar em suportes hoje, já que ele aumenta bastante aí a sobrevivência contra atacantes cósmicos, nós não temos ainda a versão dele para atacantes físicos, seria até mais interessante, né, porque o Meta tá muito mais físico, Mas pensando que nós teremos aí o Cagarro em breve também, isso aqui vai ajudar bastante, né, contra o Cagarro, Luna, Meta de Queimadora, né, que são atacantes cósmicos, Neva Branca vai ser um bom Cosmo anti-meta, caso essa build vingue também. Então tem aqui a bênção do renascimento, você clicando aqui, vai ter, qualquer Cosmo vermelho é interessante, tá, o destaque é o Neva Branca, por causa que ele chegou agora, mas também temos aí para os DPS, Dual Speed também, o Neva Branca seria mais para suporte também, embora ainda eu sou mais os Cosmos Anel de Flor e tal, né, porque se você quer ganhar na Speed, você vai precisar aí do Anel de Flor, seria pra mim as melhores opções, e o Calice, né, É os que dão 20 de Speed a mais, e o Voltado para o Sol, só que infelizmente nós não temos nenhum desses, é, à disposição. E agora temos o Espírito da Função também, que é um Cosmo novo, muito bom também, que você pode ter aí um atacante Dual Speed também, pra você fazer aí na sua conta, então fica ligado, né, as opções estão muito interessantes ali no, no Bêncio do Renascimento, tá certo? Então, beleza, servidor chinês atualizou, então a gente vê aí o que que tem nele depois. É, temos aqui a inspecção do Santuário, tá certo? Eu especulei que talvez o Yato poderia vir na inspecção do Santuário, mas como ele é o Classe A, né, eu tava com baixa credibilidade nessa informação que eu tava passando também, né, pra vocês. Mas aqui, ó, veio uma novidade, o fragmento do Aioria, então, se você conseguir aqui 12 mil pontos, que eu nem sei se dá pra conseguir 12 mil pontos, dá pra pegar o Aioria Divino de graça, isso é muito bom, pra quem não tem ainda o Aioria Divino. Eu achei, assim, muito da hora, talvez dê até pra você pegar uma cópia do Aioria Divino, eu não me recordo quantos pontos que a gente consegue pegar, mas pensando que, pra pegar aqui o tema, a gente precisa aqui de 90. São 900 moedas, né, pra pegar o tema, e a gente consegue pegar o tema até 3, 4 da tarde, no primeiro dia a gente pega aí o tema, dá pra pegar uma cópia do Aioria, cara, um upskill do Aioria. O Aioria é um personagem jogável, tá, ele só é papel, mas ele é um personagem bem interessante, eu tenho vários vídeos do Aioria aqui no canal, e ele é um personagem que, pra jogar bem, ele é um personagem um pouquinho mais caro. Cadê aqui? Ah, que eu tô na minha cota secundária, né, aqui, então, não tem o Aioria aqui, mas o meu Aioria, eu acho que eu vou pegar um upskill dele, viu, galera. Tá bem chamativo, mas o Aioria tá, acho que, um, cinco, quatro, cinco, na minha cota principal, vou deixar ele um cinco, 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 pra fechar. Então, pra quem gosta aí do Aioria, gostaria demais do upskill dele, dá aí pra pegar, só fazer uma comparação aqui. Deixa eu ver o quanto de Libra Azul você iria abrir mão, fragmento, né, pra pegar o Aioria. Ah, deixa eu ver aqui, tá bom lá, você vai apresentar de doze mil, beleza, doze mil, e quantos aqui com doze mil dá o quê? Esse aqui é diamante, né? É, não vale tanta pena, não. Seis mil, não vale tanta pena assim. Ele iria abrir mão de um livro azul, né, pra pegar o Aioria, que eu nem sei se dá pra pegar, mas enfim. Então, o que que acontece? Se você não tem um Aioria divino, rola de pegar pra você upar ele, deixar ele nos templos, né, dar vínculo aí pra outros personagens que tem ele aí na sua conta, que ele vai dar essa bonificação, né, por ter na conta, mas pegar uma cópia dele não vai rolar não, né? Saiu muito cara ali, fazendo os cálculos. Então, beleza, hoje meio-dia, vai atualizar aqui também, né, que eu me lembro. Deixa eu ver, dia 28, isso mesmo, então poderá pegar um Deus Cris, top, top. E o Mu aí, né, skin do anime, né, então a galera hype bastante também. Vamos aqui na festa do castelo, deixa eu ver aqui na medalha do lutador se tá caixa ainda aqui. Vamos lá, então continua aqui, né, do nosso aprovação de caçado. O início da Guerra Santa é aquele evento, beleza, que você vai fazendo, passando aqui o modo história, vai ter bastante coisa aí pra você ler também, musiquinhas inéditas aí. E depois que você fazer a luta, você pode repetir a luta pagando aqui vigor, né? E aí é interessante você pagar vigor, principalmente os que dão aí bastante diamante. Mas pelo menos uma vez você pode dar refil pra repetir a luta também. Os que dão melhores recompensas, você pode fazer até três vezes a mais, ou seja, fazer quatro vezes pegando aquela recompensa. Então fica ligado, é um evento bem da hora, além de ter o modo história aí também. Aqui é como a gente vai pegar o hiato, pra pegar o hiato é só você alugar cinco vezes. E, assim, o Ney, vai vir, depois que você pegar o hiato, ele vai sair nas invocações? Deveria, mas eu acredito que não, porque até hoje o Verônica não está, né? Adoraria que eles tivessem adicionado o Verônica agora, pra gente pegar as cópias do Verônica. E aí depois, quando chegasse o próximo Classe A, chegaria aí o hiato pra gente. Aí ele sairia nas invocações. Melhor dizendo, né? Se já pegou o personagem, já deveria sair nas invocações. É muito chato eles quererem monetizar o personagem Classe A. E ainda mais o Verônica, que é o personagem do ano passado. A gente já está no meio do ano. Eles ainda estão querendo monetizar o personagem do ano passado. Muito tosco isso. Enfim, ele poderia estar monetizando aqui o hiato, fazendo aqueles eventos de pagar pra ter o personagem antecipado. Melhor não pra nosso free to play. Mas, assim, é muito chato você pegar o personagem e não ter o zap skill lá no servidor chinês. Pelo menos a gente conseguir aí o zap skill. Mas é um evento de login, bem fácil de pegar. E, pelo menos, ele vai servir pra melhorar os atributos aí da partida, né? Já que ele está no templo da partida também. Vamos lá, então. Aura do submundo, né? Que dá pra você pegar aí alguns cosmos. Cosmos que estão nessa rotação. Canto do Dragão, Jedi Itch ou Beija-Flor. Então, se você quiser, você pode farmar aqui ao invés de Altar, beleza? Pagando aqui um diamante, se não me engano. Cinco diamantes por vez a mais. Então, fica ligado. Continuando aqui, temos o ranking da temporada. Já está disponível. Então, você tem até o último dia do mês aí pra pegar o Imortal. Não é o caso da minha conta secundária. Aqui é um evento que vale a pena, por causa da Sasha. É um up skill em dobro, né? Então, tem um custo-benefício melhor do que um do classe S também, pra P2. Quem for dar tiro, tem esse aqui, os 45. Mas, fica lembrando, Gato da Fortuna, semana que vem aí pra nós, tá? Esse evento aqui pra pegar amizade, acho que não vale a pena, né? Só quando tem o treinamento, você pra fechar o treinamento, você trocaria. Não temos nada de sentido tão relevante, além das pedrinhas da bênção, da pedra da reencarnação, né? Se você quiser, vai ter isso daqui pra você tentar a sorte. Talvez eu tenta a sorte aqui pra... e posto lá no meu canal de lives, não sei. É, vamos lá. Invocação temática, disponível aí a partir das 10 da manhã. Total gasto, restituição de quem gastar cupons, emissões extras e... Cabou, cabou. E terei aqui nos 26 dias. Pro não logo todos os dias aqui, né? Mais fim de semana, não logo. Então, é isso. Fechou aqui a parte do... Global, não, que ainda a gente tem um pacote aqui, né? Pra você compartilhar e ganhar os diamantes de forma free to play. De P2W, eu não achei nada assim, baratinho, interessante, né? Além das pedras aqui da reencarnação que tá como exclusiva aí da semana. Pra quem é P2W, tá certo? Então, seria isso aí referente à atualização do servidor global. Se eu esqueci de alguma coisa, deixe aí nos comentários. Porque agora a gente vai conferir o que chegou no servidor chinês. No servidor chinês chegou aí o Cagar. Já tá aí. Eu vou abrir uma live com ele aí entre 8h e meia, 9h. Vou abrir a live, jogar mais ou menos umas 1h em live, 1h e meia. Então, até 10h da manhã. Entre 9h e 10h da manhã, quase certo que eu estarei... Jogando aí a live com o Cagarro. Então, aguardo vocês também pra gente brincar um pouquinho com o Cagarro. Ver se ele vai ser isso tudo mesmo. Link na descrição, o canal de lives. E o outro Cosmo que eu falei pra vocês que chegaria aqui... Ele ainda não chegou. Só vamos ver aqui o visual do Cagarro. Ver se ele teve alterações. Eu não sei. Eu sei que ele tá mais bonito. Ele tá muito estiloso. Tá muito estiloso. Gostei demais da paleta de cores dele. E o Cosmo novo que eu falei pra vocês que chegaria, né? Ainda não está aqui no servidor chinês. E é esse Cosmo aqui. É um Cosmo lendário. Ele vai dar ataque físico e ataque cósmico. Mais 12%, né? De fechar o set. O efeito dele é o seguinte. Depois que a habilidade ativa é liberada, né? Normalmente skill 1, skill 2 e tal. Toda a energia restante é consumida. Cada ponto de energia consumida aumenta o dano em 15%. Com limite de até 90%. Né? Temos o Corrente de Efés. Aumenta 40%. Felina aumenta 50%. O que mais poderia chegar a esses 90% é o Viúva Negra. Mas desde que seu personagem tenha lá 10% ou menos de vida, né? Então, há um dano que pode chegar muito alto. Porém, pra chegar nesse alto, acho que vai ser 6 de energia, né? 15 vezes 6, 90. Isso mesmo. 6 de energia. Ao final da rodada, ele entra em um estado silencioso que dura uma rodada. Esse estado silencioso não pode ser dissipado ou purificado. Só não sabemos o que é esse estado silencioso, né? Ficou... Seria o quê? Ficar invisível? Ele não faz mais nada? Ele não ativa mais seus efeitos passivos. Não dá pra saber o que é esse estado silencioso. Teremos que ver aí em gameplay o que acontece, né? Eu acredito que esse estado silencioso pode ser também... Na próxima vez, ele não usa esse efeito, né? De aumentar o dano final. Mas, pelo que eu entendo, esse aqui é um cosmo que vai servir pra ser utilizado em combos. Principalmente pra dar hit kill na rodada 1, sabe? Aqueles builds de Death Talk que tá na moda agora. Você consegue fazer uma build aí com bastante energia e aí deixa sobrar 6 de energia, né? Não sei como. Mas, enfim. E aí o último personagem seu, que vai ser o seu DPS, vai causar muito dano. Então, imagina assim... Eu não sei se vai combar com o Afrodite Divino nessa situação, né? Porque você tem que consumir aí... Guardar energia pra Afrodite Divino, tem que chegar a vez dele e ter 6 de energia. Só que aí ele vai perder os ataques éstras dele, né? Eu não sei se essa parte aqui vai contar pra ele dar os ataques éstras. Isso aí é a minha dúvida. Eu não lembro de algum outro DPS que seria tão OP assim. Talvez um Cagarro. Poderia ser um pouquinho mais OP, mas eu penso que o Cagarro é um personagem rápido também. Então tem esse detalhe. Temos que ver quais são os atacantes top tier. Que são mais lentos, né? Tipo assim, um Sukiyo. Talvez poderia ser interessante também. Só que aí você tem que gastar um pouquinho de energia com o Sukiyo. É um cosmo problemático. Mas eu estou empolgado pra ver qual que vai ser a criatividade dos jogadores. Um Hada, né? Que ninguém joga hoje. Imagina aí. Um Hada com mais 6 de... É 90% de dano, né? Ao contrário da Felina, que é 50%. Ou a Víbora que agora a gente usa, né? A Víbora nele, 40%. Ele aumentaria bastante o dano. Mas eu não sei que DPS hoje no meta seria tão interessante assim. Lembrando que eu estou fazendo o cálculo para 6 de energia. Obviamente que você pode sobrar 5, 4 de energia com uma Atena aí, né? Fica muito mais fácil gerar esse tanto de energia também. Com o Milo de Roca também. Com a Yuzu Hiha de Roca. Tem vários personagens aí pra gerar bastante energia. Mas se vocês pensarem em alguma coisa, deixem aí nos comentários. Fechou? Então é isso, galera. Essas aí foram as novidades do Global e do Chinês. Referente a evento do Chinês. Vamos só dar uma pincelada aqui. Mas eu acho que não teve muitas novidades, não. Vamos lá. Só conferir aqui o que tem aqui no evento do Chinês. É a medalha do lutador. Tá pior que o Global, né? Aqui tá pior que o Global. É, esses aí são os eventos do Chinês. Bem horrível. Mas quando chegar aí o cagarro, né? Semana que vem os eventos aqui serão melhores. Aqui é a restituição de Aldebaran Divino, Flapadinho. E esse aqui é a medalha do lutador, se eu não me engano. Então, essa aí foram... Não é, tem nada no servidor chinês. Só o cagarro mesmo. Então é isso. 9 às 10 eu estaria em live, lá no meu canal de lives. Talvez eu entre um pouquinho antes. E comenta aí o que vocês acharam da atualização do Global. Até que eu acho que ficou acima da minha expectativa, né? Veio a Inspecção do Santuário, que tá legal. É um evento interessante. Veio aí o hiato de forma free to play. Bem de boas aí pegar o hiato. Então, no geral, eu gostei. Beleza? Mas eu vou ficando por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Hoje à tarde vai ser o do cagarro. E eu vou testar ele um pouquinho em live de 9 às 10. Aguardo a todos vocês. Link na descrição. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho